e aí pessoal a gente tá fazendo uma conferência aqui você tem folga nas bielas as bronzina se tem algum problema né nas bielas se as bronzina tá gasta aqui do uno o uno o motor do uno aqui então ó aqui ó se você puxar na lateral tem uma folga mas essa folga é normal agora se você puxar pra frente e pra trás ó aí tem folga aí tá com problema mas como você viu ela tá firme então não tem problema nenhum a folga lateral é normal ok